caiu sobre o movimentado aeroporto. Viajantes corriam pelo terminal, seus rostos iluminados pelo brilho dos painéis de embarque. Entre a multidão, uma figura solitária se misturava ao fundo, seu rosto envelhecido marcado pelas dificuldades da vida nas ruas. Este era João, um homem mais conhecido pela placa de papelão desgastada que segurava do que por seu nome. Esta noite, no entanto, o destino tinha um plano diferente para ele. O aroma de pão fresco de uma cafeteria próxima invadiu suas narinas, distraindo-o momentaneamente do frio. Ele se aproximou, segurando seus poucos pertences em uma mochila esfarrapada. Os passageiros de um voo com destino ao Rio de Janeiro estavam embarcando, mas um ar de apreensão pairava no ar. João, com a curiosidade aguçada, aproximou-se, seus sentidos alertas para o drama que se desenrolava. A equipe de segurança correu em direção ao portão, com expressões sérias. A fila geralmente organizada havia se transformado em uma multidão de passageiros ansiosos. Murmúrios percorriam a multidão, aumentando a cada momento. João, apesar de sua condição de outsider, não pôde deixar de ser envolvido pela ansiedade coletiva. Ele se esforçou para ouvir trechos de conversa, tentando decifrar a fonte da comoção. O que está acontecendo? Não sei, mas algo está errado. A urgência na voz do agente de embarque era palpável, alimentando a crescente sensação de pavor que havia se abatido sobre os passageiros em espera. Estão dizendo que há uma ameaça. Alguém ouviu o piloto falando sobre uma bomba. A palavra pairou no ar, pesada e sinistra. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do calor do terminal. Ele nunca tinha estado em um avião, mas sabia o suficiente sobre o mundo para entender a gravidade da situação. Uma bomba em um avião não era apenas uma ameaça. Era uma catástrofe em potencial prestes a acontecer. Alguns passageiros começaram a chorar, seus rostos marcados pelo terror. Outros tentavam freneticamente ligar para seus entes queridos, suas vozes tremendo enquanto lutavam para manter a compostura. João, apesar do medo inicial, sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias. Ele não podia simplesmente ficar parado e assistir enquanto o desastre acontecia. Os instintos de João gritavam para ele. Aqueles homens, com os rostos obscurecidos, a atitude irradiando desconforto, estavam fora do lugar em meio aos viajantes em pânico. Ele sabia, no fundo do seu intestino, que eles estavam conectados à ameaça de bomba. Ele tinha que agir, mas o que ele poderia fazer? Ele pensou em alertar as autoridades, mas os seguranças estavam ocupados. O tempo estava se esgotando e João sabia que cada segundo contava. Ele tinha que resolver o problema com suas próprias mãos. Respirando fundo, João endireitou o corpo e abriu caminho pela multidão, com os olhos fixos no grupo de homens suspeitos. O sangue de João gelou. Ele estava certo. João sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que confrontar os terroristas diretamente seria suicídio. Ele precisava de uma distração, uma maneira de alertar as autoridades, sem despertar a suspeita dos homens que ele estava observando. Seus olhos percorreram a área do portão, procurando desesperadamente por uma solução. E então ele viu um extintor de incêndio montado na parede perto do portão. Com uma onda de adrenalina, João se lançou para o extintor, arrancando-o de seu suporte. O som do suporte de metal se partindo ecoou pelo terminal, silenciando momentaneamente os sussurros de pânico. É uma armadilha. Eles estão tentando explodir o avião. O caos irrompeu. Os terroristas, desmascarados, pularam de seus lugares, abrindo caminho pela multidão em direção à saída. Os seguranças, com a atenção finalmente voltada para a verdadeira ameaça, entraram em ação, derrubando os terroristas em fuga. No caos que se seguiu, João, com o coração ainda batendo forte no peito, escapou despercebido. Ele observou a distância enquanto os seguranças lutavam com os terroristas no chão, seus rostos contorcidos de raiva e medo. O esquadrão antibombas chegou momentos depois, com expressões sérias enquanto eram informados sobre a situação. Os passageiros, conduzidos a uma distância segura, assistiam ao drama que se desenrolava com uma mistura de alívio e descrença. Eles estavam a minutos de embarcar em um avião pronto para explodir, e foi um morador de rua, um homem que eles normalmente atravessariam a rua para evitar, que salvou suas vidas. À medida que a realidade do que havia acontecido era absorvida, uma onda de gratidão tomou conta dos passageiros. Eles procuraram João com os olhos, ansiosos para agradecê-lo, apertar sua mão, reconhecer a dívida que tinham para com ele. Mas ele havia sumido, desaparecendo na multidão tão rápido quanto havia aparecido. A história da bravura de João se espalhou como um rastilho de pólvora. Primeiro pelo aeroporto, depois pela cidade e, finalmente, por todo o país. Os jornais o saudaram como um herói, seu rosto estampado nas primeiras páginas ao lado de relatos de suas ações altruístas. Pessoas que antes desviavam o olhar quando ele pedia esmola, agora pronunciavam seu nome com reverência e admiração. No entanto, João permaneceu evasivo. Ele se esquivou dos holofotes, desconfortável com a atenção e os elogios que estavam sendo despejados sobre ele. Ele havia agido por instinto, movido por um sentimento de compaixão e um desejo de ajudar os necessitados. Ele não queria elogios. Ele simplesmente queria voltar para a sua vida, embora com um senso de propósito renovado. As autoridades, ansiosas para recompensar João por sua bravura, iniciaram uma busca por toda a cidade. Os passageiros do voo, unidos para sempre por sua experiência compartilhada, formaram um grupo de apoio, suas reuniões semanais, um testemunho da resiliência do espírito humano. Suas vozes, cheias de gratidão pela segunda chance que haviam recebido. E em cada um de seus corações, havia um lugar especial reservado para João, o morador de rua que os ensinou que o heroísmo pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, doando os recursos para abrigos e organizações que apoiavam pessoas que viviam nas ruas. A história de João, um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas, teve um impacto profundo na percepção da sociedade em relação à comunidade de moradores de rua. Eles não eram mais vistos como figuras invisíveis, sua presença tolerada, mas sua humanidade ignorada. As pessoas começaram a vê-los como indivíduos, cada um com sua própria história única, suas próprias esperanças e sonhos, sua própria capacidade de bondade e compaixão. A mídia, antes rápida em retratar os moradores de rua como um fardo para a sociedade, agora destacava sua resiliência, sua força, sua capacidade de superar a adversidade. Histórias de moradores de rua que mudaram de vida, que se tornaram membros produtivos da sociedade, encheram as ondas do rádio, desafiando estereótipos e preconceitos antigos. E nos corações das pessoas comuns, uma semente de empatia foi plantada, uma semente que se transformou em um desejo de entender, ajudar, fazer a diferença na vida daqueles que foram marginalizados e esquecidos. A história de João é um lembrete poderoso de que o heroísmo pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. É uma prova do espírito indomável que reside em cada um de nós, independentemente de nossas circunstâncias. E é um chamado à ação, instando-nos a olhar além dos estereótipos e preconceitos que nos dividem e abraçar nossa humanidade compartilhada. Honremos o legado de João, estendendo a mão da gentileza para aqueles que precisam. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo, transformando nossas comunidades em lugares onde todos se sintam valorizados, respeitados e apoiados. nas palavras de Nelson Mandela Não há paixão em se contentar com uma vida que é menor do que aquela que você é capaz de viver. Vamos todos nos esforçar para viver vidas dignas dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós. Vidas cheias de propósito, compaixão e um compromisso de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Vidas cheias de propósito,